Aqui no barro a gente tem várias linhas de pesquisa e aqui eu participo, que eu tenho um projeto é na parte de bioprospecção, que a gente testa os compostos bioativos de plantas em linhagens tumorais. A principal linhagem tumoral que a gente testa aqui é a GP01, que é uma linhagem de câncer de estômago, que é um dos cânceres que tem mais incidência aqui no Pará. O meu projeto, como é um projeto de início científico, ele é feito em ciclos. A gente iniciou com o composto que eu estou estudando, ano passado, em 2021, a gente conseguiu renovar a bolsa, agora para o ano de 2022, para finalizar o ano que vem, com apenas alguns testes in vitro. Para conseguir chegar no mercado, ainda tem uma longa jornada de testes em vivo, testes clínicos e etc. O composto, ele foi testado e a gente analisou a citotoxicidade dele, que é o quanto ele consegue matar das células cancerígenas. E ele teve uma eficácia, assim, consideravelmente boa, com uma quantidade de 19 microlitros, ele já matava 50% das células de câncer. E ele também foi testado por que via ele matava as células, se ele matava por necrose, por apoptose. E a gente identificou que ele matava por apoptose, que é um tipo de morte celular programada, que não causa inflamação. Então, é um resultado positivo. A gente pesquisa aqui no NPO, temos núcleo de pesquisa em oncologia. Temos vários professores aqui no NPO. O professor que é meu orientador é o professor André Salim Kayati, que também é professor, supervisor da Liga Acadêmica de Genética do Câncer, na qual eu faço parte. A professora Carol Rosal, ela não participa do núcleo, mas ela é professora do Instituto de Ciências Biológicas e é professora supervisora da Liga. O planejamento, a perspectiva é de a gente conseguir usar esses fitoterápicos em conjunto com os quimioterápicos atuais, diminuindo a quantidade de quimioterápicos usados pelo paciente, assim podendo diminuir os efeitos colaterais, tendo uma sobrevida melhor. Existem outros núcleos, outros institutos que pesquisam. A pesquisa é muito ampla, não só aqui no Pará, mas aqui a gente foca em produtos da região. E não sei de algum mercado, mas a fitoterapia muitas vezes é usada não como tratamento direto, mas às vezes para tratar alguns sintomas. Às vezes, a fitoterapia tradicional, às vezes alguns chás, algumas coisas para trabalhar não o câncer, mas trabalhar diretamente com os efeitos colaterais causados pelas quimioterapias. Algumas mucosites, algumas dores específicas que os pacientes oncológicos têm, às vezes são tratadas com fitoterápicos, já que eles já estão muito fragilizados pela quimioterapia. Eu tenho uma... é muito emocionante para mim, porque minha mãe faleceu de câncer e a gente viu o quanto foi difícil. Então, estar ajudando a pesquisar e a divulgar a ciência, tentando melhorar a vida dessas pessoas, é muito importante para mim, pessoalmente. Aqui eu já estou há um ano, aqui no Barros. O meu projeto, especificamente, já tem um ano, mas existem outros projetos, existem alunos... Eu sou aluna de iniciação científica, mas existem alunos de mestrado, de doutorado, que já pesquisam outros compostos naturais relacionados à oncologia. Música 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 Música